E aí curiosos, todos nós alguma vez na vida já ouvimos a história sobre um dos maiores naufrágios já registrados, o Titanic, um navio considerado inafundável que fez centenas de vítimas. No vídeo de hoje vou te contar detalhadamente fatos e curiosidades surpreendentes que vão desde a construção do gigantesco Titanic, passando pelo seu naufrágio e chegando até o submarino que desapareceu há pouco tempo quando foi visitar os seus destroços. Vamos explorar a maldição que segue esse navio até os dias de hoje. Ficou curioso? Então venha conosco que vamos te contar tudo. Mas antes, se você assim como eu é uma pessoa curiosa, que gosta de temas que envolvem história, fatos surpreendentes e diversas curiosidades, esse canal é pra você. Se inscreva, ative o sininho e se gostar do nosso conteúdo, nos presenteie com seu like no final do vídeo. Nossas principais redes sociais estão abaixo na descrição. O canal Gerando Curiosos acabou de bater mil inscritos. Agradecemos a todos vocês que fazem parte dessa comunidade que cresce cada dia mais. Dito isso, vamos desvendar juntos os mistérios que rodeiam o Titanic. Bom, eu sou Arthur Carvalho e sejam todos muito bem-vindos ao canal Gerando Curiosos. O Titanic foi construído no início do século XX pela empresa britânica Harland Rolfe em Belfast, na Irlanda do Norte. Sua construção começou em 1909 e foi concluída em 1911. Na época do seu lançamento, o Titanic era considerado um dos maiores navios já construídos do mundo. Ele tinha cerca de 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e 53 metros de altura. O seu peso total era de aproximadamente 46 mil toneladas. Ele foi projetado para transportar mais de 2.400 pessoas. Entre passageiros e tripulação, havia cerca de 2.224 pessoas a bordo durante a fatídica viagem inaugural. O Titanic partiu de Southampton, na Inglaterra, em 10 de abril de 1912, com destino a Nova York, nos Estados Unidos. A viagem estava prevista para durar cerca de uma semana. O navio era conhecido por seu luxo, com instalações com piscina, ginásio, biblioteca, salões de música e até mesmo café parisiense. A tripulação do Titanic era composto por cerca de 900 membros, incluindo marinheiros, engenheiros, cozinheiros e outros funcionários. Muitos deles eram altamente qualificados e experientes em suas respectivas áreas. O Titanic era considerado praticamente inafundável na época, mas na noite de 14 de abril de 1912, o Titanic se colidiu com um iceberg no Oceano Atlântico Norte. Acredita-se que a tripulação tenha recebido alerta sobre a presença de icebergs na área, mas o navio não conseguiu evitar a colisão. A colisão abriu uma série de rombos no casco do navio, permitindo a entrada de água em várias sessões. O Titanic afundou lentamente nas primeiras horas da manhã de 15 de abril de 1912, cerca de duas horas e meia após a colisão. O navio carregava apenas 20 botes salva-vidas, porque na época as regulamentações exigiam que navios do tamanho do Titanic tivessem apenas 16 botes salva-vidas. Além disso, os botes estavam longe de serem preenchidos com sua capacidade máxima de passageiros, resultando em um número significativamente menor de sobreviventes. Dos 2.224 passageiros e tripulantes a bordo, 1.517 pessoas morreram e somente 706 sobreviveram. A maioria dos sobreviventes foram resgatados pelo navio Carpaccia, que respondeu ao pedido de socorro do Titanic. Há uma crença popular de que o Titanic estava amaldiçoado. Diversos eventos incomuns ocorreram antes do naufrágio, como acidentes de trabalho fatais durante sua construção e relatos de pessoas prevendo a tragédia antes mesmo do navio ser lançado ao mar. Após mais de sete décadas, os destroços do Titanic foram descobertos em 1985, por uma expedição liderada por Robert Ballard. Desde então, várias missões de exploração foram realizadas para documentar e preservar os destroços. O trágico evento do Titanic inspirou diversos filmes, sendo o mais famoso O Titanic, de 1997, dirigido por James Cameron. O filme ganhou 11 Oscars, incluindo o de melhor filme. O desastre do Titanic levou a mudanças significativas nas regulamentações marítimas. Após o naufrágio, as medidas de segurança foram aprimoradas, incluindo a exigência de que os navios estivessem embora de salvar vidas suficientes para todos a bordo. Em 1898, um escritor chamado Morgan Robertson publicou o livro intitulado Phil Chirley, 14 anos antes do Titanic afundar. O livro descrevia um navio chamado Titã, grave bem esse nome. Um navio considerado inafundável, que colidia com um iceberg no Oceano Atlântico. Existem semelhanças surpreendentes entre a história fictícia e o desastre real do Titanic. Se não bastasse um enredo pré-monitório, algumas características das embarcações são praticamente iguais. A primeira entre as coincidências é o nome do capitão. Nas duas ocasiões, ele se chamava Smith. O mês em que os acidentes aconteceram também é o mesmo, em abril. Outros detalhes técnicos também são bem próximos uns dos outros, como o comprimento do navio, velocidade que ele navegava, número de botes e compartilhamentos à prova d'água. Até mesmo o número de vítimas são parecidos. Se você veio acompanhando as notícias recentes, você viu que o submissível havia desaparecido após ir visitar os destroços do Titanic. O submissível era da empresa Ocean Gate, e seu nome, por incrível que pareça, era Titã, o mesmo nome do navio do livro de Morgan Robertson. Coincidência? O submissível tinha como objetivo explorar a área onde se encontrava os destroços do Titanic, e desapareceu se deixar rastros. O veículo com pouco mais de 6 metros de comprimento, por 3 metros de largura, iniciou sua imersão no domingo, dia 18 de junho, e perdeu contato com a superfície menos de 2 horas depois. A empresa Ocean Gate utilizava um submissível chamado Titã. O veículo marítimo era projetado para levar 5 pessoas, um piloto e 4 passageiros, a uma profundidade de até 4 quilômetros, e cada assento custava cerca de 1 milhão de reais cada. Após alguns dias de intensa procura, a guarda costeira dos Estados Unidos confirmaram que o submissível havia implodido, levando à morte de todas as 5 pessoas que estavam a bordo. Para quem não sabe o que é uma implosão, é um processo no qual um objeto ou estrutura é colapsado para dentro de si mesmo, devido a uma pressão externa. É o oposto da explosão, onde os materiais são injetados para fora. É isso que acontece quando o submarino passa tanto tempo submerso, ou tem problemas em seu casco ou sistemas de pressurização, que colapsa a embarcação, que é esmagada instantaneamente. Os destroços foram encontrados a 487 metros da proa do Titanic, e estava a uma profundidade de cerca de 4 mil metros. Mas uma coincidência macabra era de que o piloto do submarino, Stockton Rush, era casado com uma mulher chamada Randy Rush. Essa mulher é descendente de Isodor e Ida Strauss, um dos casais que morreram no naufrágio do Titanic. Esse casal ganhou destaque no filme dirigido por James Cameron, protagonizando uma das cenas mais inesquecíveis do filme, na qual um casal de idosos se entrelaça durante os últimos momentos acima do mar. De uma coisa temos certeza, o Titanic é um imensurável túmulo que deve ser respeitado se mais pessoas quiserem descer até o fundo do mar, para ver os destroços desse gigante adormecido que tenha mais regulamentações de segurança. O naufrágio do Titanic e a implosão do submersível destacaram a necessidade de melhorias nas medidas de segurança marítima. Infelizmente, até hoje, a maldição do Titanic continua. E com isso chegamos ao final desse vídeo. Obrigado por nos acompanhar nessa emocionante jornada pelo Titanic. Qual o fato mais te chamou a atenção? Me conte aqui nos comentários. Convido a você a se inscrever no nosso canal, para não perder vídeos fascinantes sobre história, ciência e muito mais. Te espero na nossa próxima jornada. Eu vou ficando por aqui, e até a nossa próxima aventura, curiosos!